Fala galera, bom, o carro está com autonomia de 33% de bateria, marcando que faz ainda 170 e poucos quilômetros e eu vou dar um pulinho lá no centro de Belo Horizonte, então vai dar mais ou menos uns 60 quilômetros de distância no total e aí vamos ver se ele vai dar conta, se ele vai pedir para carregar chegando em casa eu já vou colocar ele para carregar, aí eu gravo aqui para vocês em quantos quilowatts hora que ele está carregando então vamos lá, vamos fazer esse teste bom, e uma coisa que eu não achei prática, talvez tenha alguma outra forma de fazer isso, é que eu compartilho o carro com a minha esposa então aqui não dá para me sentar, tá? então para eu poder arrumar isso, eu tenho que me sentar aqui de uma forma bem apertada e vim aqui no painel e trocar o assento que eu quero então vem aqui em configuração do veículo, vem aqui em sede, ajuste do assento, posição 1 aí ele está chegando para trás, está vendo? agora sim, agora eu consegui entrar no carro bom não sei se tem outra forma de fazer isso mas se não tiver, infelizmente tem que ser assim mesmo compartilho o carro então bora, aqui ó, está marcando aqui então 31%, 163 quilômetros de autonomia estou rodando no modo eco ainda, para amaciar o motor conforme pede o manual então, bora lá então para o centro de BH bom galera, chegamos no destino já até almocei, a gente estava indo almoçar ali no japonês chegamos no destino, está com 25% de bateria está dizendo que roda ainda 132 km agora, vamos voltar para casa quando chegar lá, eu gravo aí para mostrar para vocês como é que foi a autonomia, beleza? estamos juntos bom, para chegar em casa agora vai demorar mais ou menos uma hora e aproximadamente 30 quilômetros mais ou menos então vamos ver como é que vai ser na hora de chegar lá Fala rapaziada, cheguei ó, o carro está com 18% de bateria marcando ali que ainda roda 91 quilômetros e é isso deu bom agora eu vou colocar para carregar então, vou colocar para carregar e já mostro aí para vocês como que é, tá? e uma coisa que eu achei muito legal muito legal mesmo foi utilizar essa função aqui, ó eu ainda não tinha utilizado essa função, basicamente o carro se mantém entre as faixas, tá? mantém centralizado na faixa até mesmo em curvas até mesmo em curvas acentuadas porém, ele em pouquíssimo tempo ele pede para você colocar a mão no volante de novo mas eu testei e eu achei sensacional e assim principalmente se você precisar mexer no painel ali em alguma coisa é interessante você marcar isso daqui para que seu carro não saia da faixa e uma coisa que eu estou usando bastante também é o sistema de manter o piloto automático adaptativo onde ele freia sozinho e mantém a a velocidade que eu setei que é é esse 60 aqui, tá vendo? ele mantém essa velocidade aí eu consigo mudar aqui nessa chavinha só colocar para cima ele vai aumentando de 5 em 5 ou abaixar aí assim enquanto está chegando no radar eu abaixo para por exemplo, para 60 aí passou do radar eu aumento de novo eu posso colocar quanto eu quiser aqui ele vai manter a distância do carro da frente então se o carro da frente tiver a 60 e eu marcar que eu quero ir a 90 ele vai ir a 60 e se o carro da frente acelerar aí ele acelera também fora isso eu achei muito boa essa função além de ser muito segura porque aqui, por exemplo eu consigo manter uma distância maior aqui uma distância menor e assim é muito seguro porque sabe quando você está na BR e de repente os carros da frente começam a frear muito forte ele vai frear forte ele não vai bater tá então essa função em estrada é excelente de utilizar recomendo demais que você utilize e eu gostei demais dessa função então ela te ajuda a manter na faixa apesar de você não poder ficar sem segurar o volante o tempo todo mas eu gostei muito e recomendo que vocês utilizem é muito bom mesmo é bem legal agora bora ali colocar para carregar 17% lembrando que sempre com o ar ligado inclusive na volta ainda deixei meu celular carregando aqui na indução então vamos lá vamos carregar o carro chegou a hora então de carregar a criança está toda suja já mas bora lá então primeira coisa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desligar o carro, desligar na chave. Beleza. Agora, vamos pegar aqui o carregador, tirar a capa dele. Com uma mão só é difícil. Vamos encaixar aqui. Vamos encaixar. Tá encaixado. Beleza. Agora, para poder ativar aqui, a gente precisa desse cartãozinho que vem junto com o carro. Você não pode perder ele, tá? Pronto. Já tá carregando. Aqui já apagou a luz. Vamos ver. Já tá carregando. Tá marcando aqui uma potência de 4,9 kWh. E tá falando que vai demorar 14 horas e 8 minutos. É. Agora baixou para 13 horas e 49 minutos. Bom, se a potência continuar assim, vai demorar um pouquinho para carregar. Então... Mais tarde eu volto para ver quanto... Quanto carregou. Agora são 17h27. Quando eu voltar eu mostro aí para vocês. Bom, galera. Vamos ver aqui em qual carga que tá. Bom, tá lá. Já faltam 7 horas e 10. Agora são 23h17. E tá com 54%. Show. Bom, galera. Agora são 7h11 da manhã. Vamos ver como é que tá. Se ele carregou. Ou se ainda vai ter que carregar mais. 100% carregado. Show. Bom, então. Desde a última recarga. A gente rodou 310 km. E no mostrador dizia que ele ainda rodava mais 90. Então, ele ia rodar 400 km. Com uma recarga com o trajeto que eu fiz. Então, basicamente, ele ia rodar isso. 400 km. Beleza? Eu sou péssimo em cálculo, mas... O que eu pude entender é isso. Mas vocês têm aí os dados nos vídeos. Caso eu tiver errado, vocês podem me falar aí. Tranquilo? Valeu! Tchau.